Olá, turminha linda! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a Prof. Cacá vai contar a história do gato. Do gato! Sim, hoje nós vamos ouvir a historinha do gato. Vamos lá? Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela, foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Ai, 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 gato! Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era tão preguiçoso. Ah! E foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era bem divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-rom. Era uma vez um gato rosa. Era uma vez um gato rosa. Que comeu uma sardinha. Hum, 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 deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era tão teimoso que foi brincar com o espeto. Ai, 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 gato preto. Era uma vez um gato branco. Ele era tão sapeca. Tão sapeca que pulou do barranco. Ai, 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 gatinho branco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que escute outra vez. E aí, turminha linda? Gostaram da historinha dos gatos? Quantos gatos coloridos! Até a prova ficou de gato hoje! Minhau! Um grande beijo! Muah! Tchau! Tchau! Tchau!